Música Desde pequeno eu sempre gostei de ser o do contra Nadar contra a maré, ser o contrário do que as pessoas e a sociedade esperam que eu seja Você já deve ter notado que eu não sou como os outros balconistas aqui da locadora Aqui na loja quando todo mundo gosta de um filme eu logo desconfio se ele é realmente bom Você já percebeu que quando uma pessoa famosa recomenda um filme ou quando sai uma matéria de jornal Ou mesmo uma crítica positiva de um filme, todo mundo passa a gostar automaticamente desse filme e vem alugar? Às vezes o filme nunca foi alugado, estava totalmente abandonado no canto da prateleira Mas a moda o descobre e ele vira um verdadeiro hit Normalmente é tudo uma porcaria, o filme, a crítica, quem falou bem do filme, todo mundo uma porcaria Mas eu sou assim, gosto mesmo é de ir pela contramão, contrariar as regras Por exemplo, a produtora desse programa aqui me disse que a câmera que me filma não pode se mexer Tem que ser fixa por causa da baixa resolução dos celulares Pra contrariar resolvi fazer essa pan Só pra contrariar Minha mãe me chama de rebelde Fala que eu faço isso pra chamar a atenção Preciso arrumar esses DVDs porque o meu chefe disse que os clientes não estão conseguindo achar os filmes nessa bagunça Além do mais, somos muitos Então o que vai nos diferenciar é justamente isso Contra a cultura Contra a todos Contra a bando Contra a mesmice Contra a todos 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 Contra a todos